Agora chegou a hora da gente chamar as principais reportagens aí, né, do diarodigital.com.br. Vamos abrir aqui uma reportagem que fala sobre a Assembleia Legislativa aqui de Mato Grosso do Sul que quer isentar ICMS de taxistas sem tempo mínimo de profissão. A reportagem aqui, essa proposta de lei, faz com que a lei estadual nossa aqui em Mato Grosso do Sul fique igual à lei federal. A reportagem diz que chegou agora essa lei para mudança na Alemes, isso na Assembleia Legislativa aqui de Mato Grosso do Sul e que a lei federal diz que um motorista pode ter a carteira de taxista sem comprovar que ele tem tempo de atividade como taxista. A nossa lei estadual diz exatamente o contrário, que é preciso ter no mínimo um ano de experiência para ter a isenção do imposto, né, do ICMS na hora de comprar o veículo e aí a lei nossa, se mudada na Assembleia, vai ficar parecida com a lei federal. Outras informações, né, outras notícias, você pode ter no site do diarodigital.com.br. É só acessar lá, tá?